Hoje terei que encerrar minha empresa, pois infelizmente não tive reserva emergencial. Fui melhor enquanto pude, um misto de sentimentos ruins tentando tomar conta. Alguma dica pra mim? Duas coisas. Se você já tiver um trabalho pra CLT, você encerra, não, você para a empresa e vai trabalhar pra alguém. Se você não tem pra onde trabalhar, mantenha a empresa, nem que seja pra trocar figurinha. Rala, vai de novo e trabalha e fica devendo e atrasa, mas depois você paga e vai, 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 insista e vai de corpo e alma, tá? Se dedique e vai. Agora, se não tem realmente como ir, não tem como comprar matéria-prima, tá? Mas assim, desistir não pode ser uma opção. Eu ainda insistiria, se eu entender o que você faz, eu insistiria em manter. Porque toda empresa tá sujeita a passar por isso. Eu nunca desisti, minha empresa passou por isso algumas vezes e nós temos 34 anos. Já passamos por tudo quanto é cenário que você possa imaginar. E nós estamos aqui, ainda sendo o melhor do nosso segmento. Ainda somos o maior da América Latina em desmontagem de caminhão. E nós já passamos por situação que você não tem ideia de cortarem a nossa luz. De tentarem cortar a luz. Eu corri lá e paguei. Então assim, gente, desistir não pode ser uma opção. Você já chegou até aqui. Andar de bicicleta. Ninguém desaprende de andar de bicicleta. Por acaso você deve ter tirado a rodinha, achando que já sabia andar, tirou o pé, tirou a mão, tirou os dentes. Mas a bicicleta tá lá. Ajusta, monta de novo. Vão te criticar, vão dar porrada. Mas se você quiser com fé, com determinação, daqui a pouco alguém tá te olhando e fala Bom, já que ele tá insistindo em trabalhar, eu vou ajudar. E te ajudam de novo. Não peça dinheiro emprestado. Nenhuma empresa quebra se não estiver devendo, tá? Então, comece com capital próprio. Tem que ser com capital próprio. Porque se você vai ter passivo dois anos sem ter lucro. A maioria das empresas fica dois anos batendo na trave, tá? Então você precisa ter capital próprio pra começar. Pra poder conseguir empatar. E depois, você precisa tirar pouquinho pra ela começar a sobreviver, ela ser autossustentável. Então, ter uma empresa tem as suas complexidades. Depois tem as suas vantagens, depois de um tempo. Você tem que estar disposto a ser resiliente e esperar esse tempo. Então, às vezes você tá passando por um período de aprendizado, de anticorpos. Aquela baixadinha pra saltar. Então, antes de desistir, nós podemos voltar a conversar. Quando você puder voltar na rede, fala o que você faz. Se você tem um barzinho, não tem por que desistir. O barzinho tá lá. Se ele tinha dez garrafas, dez opções de bebida, põe uma. E fica atrás do seu balcão. E toca o seu barzinho. Ah, ele tinha dez tipos de sanduíche, põe dois. E toca o seu balcão. Ah, não dá pra pagar o aluguel? Cara, não dá pra pagar o aluguel, você vai ser despejado. Mas se você conseguir, pelo menos pro aluguel, nem que você coma pão com mortandela, ou põe o pão seco lá, cara, economiza e vai. Não desiste, não. Cara, você já chegou até aqui. É muito difícil começar de novo. O difícil é começar. Você já começou. No meio do caminho é normal você ter que dar uma baixadinha, ter aperto, ali que você ganha anticorpos. Eu já passei por situação que você não tem ideia. De chegar lá de manhã, eu tô falando depois de um tempo, tá? Baixando a cabeça, assim, cara, o que nós vamos comer hoje? Como é que nós vamos pagar a luz amanhã, porque vem a sua segunda luz e eles vão cortar? Mas a gente ficava com fé, chegava de manhã, daqui a pouco aparecia um cliente e resolvia meio problema do dia. Puta, agradece. A gente dava um sorriso. No dia seguinte chegava um cliente e resolvia o outro dia. Daqui a pouco a semana passou. E nós ficamos. Isso faz com que a gente esteja no mercado há 34 anos. Então, você precisa acreditar e vai de novo, e vai de novo. Então, enquanto você vê uma luzinha no fundo do túnel, não desista. Ah, vamos me despejar. Aí não tem mais o que fazer. Mesmo assim, não peça dinheiro emprestado. Procure fazer alguma coisa a partir de você. Alguém pode doar? Um parente pode ajudar? Ok. Emprestado, não. Ah, ou então a esposa tem um dinheirinho guardado, dá para você comprar mortadela, pão, bebida, cerveja, para abrir o bar hoje. Então, aí é ok, tá? Pega as suas economias, vende o seu carro e põe produto no bar hoje. Vende o seu tênis, vende o seu smartphone e põe produto no bar hoje. E não desista do seu bar, não. Eu já tive bar. Nós não desistimos. E a gente sempre começava de novo, tá? Vale assim mesmo. Mas dá para você repõe e começar de novo. Eu só precisava pagar o aluguel. Como eu morava na favela, não tinha aluguel, era um barraco, a gente conseguia começar de novo. Eu não tinha o problema do aluguel. Mas se você conseguir fazer pelo menos para o aluguel, para não ser despejado, desiste não. Fica aí. Põe o que puder vender para pôr de produto no bar, você põe, depois você volta aqui que nós vamos conversar. Desistir não pode ser uma opção. Porque todo negócio que começa tem um monte de perrengue, tá? Cara, se todo mundo começar a desistir, todas as empresas que você vê extraordinárias, gigantes, já passaram por perrengue, tá? É que as pessoas contam só os louros, não contam o sufoco. Tem muito sufoco para você começar, tá? Então, agradece e bem-vindo ao Clube de Empreendedores. Isso faz parte do processo. Ok?